Fala pessoal do canal, quem acompanha sabe que a gente fez alguns vídeos anteriores mostrando a montagem da estrutura do Parque do Povo para o maior São João do Mundo Então esta é a segunda noite e está tudo pronto, está tudo certo apesar daquele ritmo acelerado que estava e a gente pensava que não ia dar tudo certo mas tudo certo, essa é a segunda noite, essa aqui é a rua Sebastião Donato e dá pra gente ver ao fundo o palco principal e aqui também a roda gigante, a pirâmide do Parque do Povo Boa noite gente, a gente agora tem o rodo mexerico comigo para vocês aqui do Parque do Povo da Pirâmide Puxa meu amigo, não tem demais que a gente vai dar dinâmica aqui ok, não tem muito tempo... não é, não é, não tem muito tempo... mas não tem muito tempo... o que é o que acontece? A CIDADE NO BRASIL 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 Um turismo sem recebência desta A cara Só quero que A igreja de Deus Sura, se eu vim aqui Faça o que eu puder Desfato Rorado É o que é isso É o que é isso Eu tô integrando a igreja de Deus O destino que ele prepara Obrigado. 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 Obrigado.